Lembra de canal de pegadinha, como ganharam um monte de dinheiro e de repente cortou total? Cara, eu tomei strike no meu canal da comunidade, não foi nem de copyright, por uma pegadinha do Ivolanda, que ele entrava num táxi e Ivolanda fudeu o meu canal Ivolanda. Ele já veio aqui, não? É o cara bom pra vir, né? Ele tá meio doentinho. Tá, né? Tadinho. E o Liminha, né? O Liminha vem sexta. Vem sexta. Ah, sou fã do Liminha, cara. O Liminha vem sexta aí. Imagina as histórias que ele não tem. Total, né? Caraca. Mas então, eu tomei um strike, porque assim, só pra explicar pra galera, tem o strike de copyright. O que é o strike? O strike é a punição máxima do YouTube, é um que a gente chama de gancho, né? É uma punição máxima que você pode tomar até três dentro de um período... Aí você perde o canal, né? Você perde o canal, aí você perdeu o canal. Se você toma um strike, aí você tem que esperar passar... Puta, quanto tempo que é? Sete dias? Não, não. Não sei se é trinta ou sessenta dias pra ele sumir. É tipo multa. Ah, tá, tá. Mas multa eu acho que é um ano. Aí ele some. Se você tomar tudo no mesmo período, eu acho que é trinta dias. Porra. No mesmo período, você perde. Pede o canal. Agora, se você tomou um strike, passou... Acho que é trinta. Foi o que aconteceu com a Saia área, né? Isso. Foi um, dois, três. Isso. Foi um, dois, três. Por isso que daí, quando é uma vontade, não. Quando é... Uma fé. Uma fé, é isso aí. O cara dá um, dois, três, porque é no mesmo... É. E aí eu tomei um strike, a punição máxima do YouTube, da comunidade, que a gente chama aqui, ou seja, é do próprio YouTube. É muito mais grave do que um de copyright. Alguém que analisou seu vídeo? É, manualmente. Isso. E aí eu fui descobrir que, na verdade, é uma pessoa do YouTube lá de fora, só que geralmente é brasileiro. Tá. Que trabalha lá fora. A galera do YouTube Brasil não analisa vídeo. Por conta de uma pegadinha do Involanda, que ele é tipo táxi... Ele entra num táxi e fala assim, ah, putz, minha mulher me largou, eu perdi o emprego, minha vida é uma... Ah, vou acabar com a minha vida. O cara não faz... Não, vou acabar. Aí ele tira, tipo, uma bomba da... Sabe aquelas... Aquelas do pica-pau que... Ah, nossa. Uma bolinha... Muito bom. Dinamite. É, dinamite. Só que, né... Ah, você tá louco, pô. E aí aquele negócio estoura mesmo, aquela palhaçada da... E aí eu postei essa pegadinha, né? E aí essa... E no mesmo vídeo tinha uma também de cobra, que... Tipo, os caras estão num... Como se fosse num museu, assim, maior silêncio, analisando quadros. Aí daqui a pouco ele vem com... Parece uma jibóia e coloca o pé do cara. Tô pra assustar, né? E aí eu tomei strike por usar animais... É... Como que fala? Tipo, ambiente não controlado, essas paradas... Cara, e um negócio dos anos 90, completamente... Não vou dizer que é armado, porque... Algumas sim, outras não, mas independente disso. Ambiente controlado. É TV, caramba. Claro. Então tinha uma produção, não é um... Não é um... Igual você falou, assim, a pegadinha de rua. É, que os caras loucos. E também por causa da bomba, né? Assunto bom, né? E aí tomei o strike. E... Daí eu peguei e eu tinha uma série de pegadinhas no canal, cara, que todas... Com medo. Cara, todas tinham alguma coisa, sim, muito sensível, né? Porque antigamente era muito vida louca. Então eu era gente pelada. Putz. Aí eu ranquei tudo, assim. Era um... Você nem frivou. Você deletou ou só pegou? Deletei, cara. Putz, de medo, né? E era um... Todo vídeo de pegadinha dava mais de um milhão, assim. Eu pegava as melhores, mais absurdas pegadinhas. Então eu pegava só aquelas que, além de ser engraçada, era tipo, que nunca ia ter hoje em dia, né? Aquelas muito presepadas. Era em outra época, né? De cara que, tipo, é... Cara que tirava revólver. Ia com faca pra cima do... Do Ivolanda. Nossa, eu lembro de uma, cara. Era os caras operando uma pessoa e pediam pizza. Putz, essa é muito boa. Você sabe, né? Imagina, os caras tão operando aqui. Muito boa. Entra aí, entra aí. Os caras... Putz, cara, eu não posso parar a cirurgia que me dá. Tira um pedaço aí e me dá na boca. E o cara vendo aquele sangue. E o cara que tava sendo operado, eu também quero, eu também quero. E aquele sangue, um monte de vísceras que os caras colocavam de porco, sei lá. E, cara, os caras vomitavam. Nem sei se era combinado também, mas foda-se. Era engraçado. O que importa é ser engraçado, né? Tinha uma muito boa também, que era tipo um turco. Pediu uma pizza também. Aí chegar um motoboy, assim. Aí era tipo um cara turco, né? Um ator. Quanto, quanto... Tipo, né? Não sabia falar direito. Aí o cara falava, na época, sei lá, 10 reais, 15 reais. Ah, não tem essa moeda. Peraí. Aí o cara vinha com um camelo. Leva o camelo aí, tá ligado? O cara, não, mas o meu chefe não vai aceitar, não. Assim, ele vinha trazendo várias coisas. Tapete e tal. Muito engraçado. Então, é... Você teve que parar, então. Você teve que parar. E a galera sente muita falta hoje. Porque, assim, cara, pegadinhas, eu acho que foram mais de mil da época. Porque começou nos anos 80, né? Começou nos anos 80. Até hoje ainda faz pegadinha. Câmera Escondida, né? Do Silvio Santos. E teve também aquelas do João Kleber. É. Para, 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 para. Isso. Então, cara, tinha muita coisa. Era muito legal, mas daí eu fiquei com cagaça, assim. É, o pessoal que tinha canal de pegadinha desanimadaça, assim. Já era, cara. Perdeu totalmente. E era... Teve uma época que eram muito grandes os canais. É. O do Primitivo. Primitivo. Como que é o nome daquele outro cara que... Que ele entrou numa igreja. Uma vez o cara queria bater nele. O pastor. Tô ligado. Lembra? Cara. Acho que foi o bom mesmo, né? Não, não foi. Era um carinha mais novo. Muito bom também. Mas... Vê aí se acha pegadinha dentro da igreja, sei lá. O nosso The More Holy foi real. E daí ele parou com o canal e tal. Porque daí eu não sei se o cara queria... Mas o meu medo é isso, cara. É o YouTube mudar as regras e o seu canal. Ficar irrelevante simplesmente porque não agrada mais o YouTube, né? É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.